olá pessoal na aula de hoje queria mostrar pra vocês um pouquinho como que a gente pode produzir engrenagem de forma extremamente fácil aqui no fricad tá bom pra isso você vai precisar ter instalado no fricad a bancada gear essa daqui tá bom então se você não tem essa bancada instalada vamos lá rapidamente fazer isso você vem aqui na opção ferramentas vem aqui na opção então que gerenciar gerenciador de extensões ele vai carregar o banco de dados de bancada né aí logo em seguida você vai clicar aqui em filtro e digitar o nome da bancada nesse caso é a bancada dia tá bom que é essa bancada aqui ficar de guia workbench tá nesse caso essa minha bancada ela já está instalada no computador mas basta você clicar e pedir para instalar logo em seguida ela vai aparecer ali junto de todas as outras bancadas tá bom aqui a minha já mostra instalado então vou simplesmente fechar bom depois de feita essa instalação ela vai aparecer aqui junto com as outras bancadas então você clica aqui na bancada dia para perceber que existem não não são muitas opções que eu vou mostrar aqui tá mas dá pra gente produzir muitas coisas a partir do que a gente tem aqui nesse caso nós temos a possibilidade de criar um grande conjunto de engrenagens aqui então nós podemos por exemplo criar as engrenagens de dente reto mas no aqui no próprio fricad a gente pode conseguir inclinar esses dentes a fim de criar as engrenagens elicoidais também tá bom por uma simples configuração que eu mostro pra vocês temos também a possibilidade de criar as engrenagens com as dentições internas tá então nós também podemos configurar ela para dentição é dentição interna que é bastante utilizado por exemplo em conjuntos planetários né onde a gente tem um sistema onde a gente precisa ter essa peça com as dentições internas a outra possibilidade que nós temos também é a criação de cremalheiras também podemos configurar elas é em detalhe tá aqui também temos a possibilidade de inserir engrenagens cônicas tá bom nesse caso esse exemplo que o frecad coloca aí como um padrão quando a gente clica pela primeira vez antes de fazer a configuração que a gente precisa né outra também são as roscas sem fim né o parafuso sem fim também é chamado é que a gente também pode criar aqui dentro do frecad tá bom então você percebe que ele dá pra gente uma possibilidade grande uma vasta possibilidade de criação dentro do frecad só um recado rapidinho se você tá gostando aqui do conteúdo do canal se esse vídeo tá te ajudando não deixe de se inscrever deixe também um joinha e um comentário aqui nesse vídeo um grande abraço vamos voltar? nesse momento eu queria mostrar pra vocês agora a engrenagem essa é a engrenagem padrão uma engrenagem dente reto vamos dar uma olhada um pouquinho sobre quais são as configurações que a gente consegue aqui dentro do frecad e eu já vou pedir pra você o seguinte olha se você quer por exemplo depois saber como que a gente leva essa engrenagem que a gente cria na bancada gear para a bancada part design pra que a gente possa trabalhar por exemplo furo rasgo de chaveta e etc eu aconselho você assistir depois a próxima aula que a gente vai falar sobre isso aí também tá bom? então como que a gente configura aqui dentro da da bancada gear essa engrenagem aqui dente reto então você seleciona aqui na árvore de comando a engrenagem que você quer logo em seguida você vai vir aqui na opção aqui você vai ter duas opções vista que é uma configuração um pouco mais dos aspectos um pouco mais visuais da peça e dados aqui na aba dados a gente é onde a gente vai fazer as configurações por exemplo do número de dentição do módulo da espessura tá bom? então ó alguns pontos que eu queria só chamar a atenção aqui vamos lá pros principais tá? então as três configurações que nós precisamos ter como base aqui é a espessura tá? então aqui seria como associar a espessura da engrenagem tá? então vou mudar pra vocês verem ó por exemplo dois milímetros tá? a gente pode aumentar esse aqui ó vou aumentar uns oito milímetros aqui e é isso tá? essa aqui é a espessura da engrenagem vou deixar aqui ela com cinco milímetros jóia! outra coisa que a gente pode mudar é o módulo dela tá? o módulo ele... há uma relação do módulo com o diâmetro primitivo número de dentes tá? e a gente pode adequar isso daqui também só lembrando o seguinte tá? um detalhe importante sem entrar muito nos méritos sobre projetos de engrenagem uma coisa que deve ficar ciente é caso você esteja trabalhando projetando acoplamentos de engrenagem é muito importante que todas elas possuam como base o mesmo módulo tá? então caso você esteja fazendo por exemplo um redutor engrenado então você tem que entender que todos esses conjuntos que acoplam engrenagem dente a dente as engrenagens que estão acopladas dente a dente precisa ter o mesmo módulo tá bom? porque senão não há o encaixe correto da dentição então aqui só para efeito ilustrativo vamos deixar módulo e aqui é o número de dentes tá? então aqui vamos colocar aqui vamos pegar uma engrenagem de 50 dentes repara que aqui ele aumentou bastante né? aqui só um detalhe importante tá? uma vez que nós estamos mantendo o módulo igual a 1mm então ele vai configurar o diâmetro da peça com base no número que a gente coloca para os dentes tá? nós podemos trabalhar uma alteração desse módulo a fim de regular um pouco o diâmetro dessa engrenagem tá bom? lógico que nesse caso mantendo o número de 50 dentes ok? vou deixar aqui módulo 1 só para um efeito mais ilustrativo tá bom? opa outro ponto importante é que uma vez que você configura o módulo e o número de dentes ele já deixa para estabelecido alguns parâmetros de diâmetro e etc que estão aqui tá? então ele vai deixar aqui ó diâmetro coloca aqui ó diâmetro outside diâmetro né? que é o diâmetro externo diâmetro primitivo tá bom? e aí ele vai colocando aqui ó outros valores tá? mas esses valores a gente não consegue alterar aqui no programa tá bom? então esse daqui não pode um outro detalhe este ângulo aqui ele é o ângulo esse ângulo a gente também não pode alterar tá bom? o ângulo do dente para que a gente possa formatar isso numa engrenagem helicoidal ele está aqui ó nessa opção aqui tá bom? que está escrito aqui beta e aqui tem o número do ângulo aqui que a gente precisa colocar esse ângulo aqui ó pra poder dar o ângulo da engrenagem helicoidal tá? vou colocar aqui ó 10 graus então veja que ele fez uma inclinação de 10 graus de todos os dentes tá? vamos lá aumentar um pouquinho esse ângulo então ó vamos colocar um ângulo de 25 graus 25 aí depois você clica do lado de fora aqui assim só pra ele poder alterar na figura então tá vendo ó aqui a gente já tem uma engrenagem com dentição helicoidal tá bom? então ou seja a gente o padrão ele coloca uma engrenagem de dente reto mas nós podemos aqui dentro da parte de dados também construir uma engrenagem helicoidal apenas alterando aqui o ângulo tá bom? bem essas aqui são as configurações principais aqui dentro dessa opção dessa primeira opção de engrenagem aqui tá bom? opções relativamente parecidas vão ter em todas as outras tá? porque por exemplo mesmo que você construa aqui uma engrenagem com dentição interna você também vai ter a opção de angular ela ou a opção do número de dentes ou a opção do módulo tá? igualzinho, quer ver ó selecionando ela aqui ó você vai reparar ó que ela te dá opções bastante parecidas tá vendo ó então aqui seria a espessura dela né ó só que a gente vai alterar aqui ó beleza? aqui ó só um detalhe tá? essa opção que ele coloca como thickness ela representa pra gente não é a espessura aqui tá? ela é como se fosse a largura dessa é como se a gente estivesse representando o diâmetro dela tá? o diâmetro externo então essa opção aqui ó fitness é pra gente regular esse diâmetro externo tá vendo? tá? veja que nesse caso ele nada altera o diâmetro aqui da parte da dentição tá? a parte que a gente chama de diâmetro primitivo tá? então esse não é alterado esse aqui é só ó o diâmetro dessa base aí tá bom? então vou deixar aqui voltar aqui pra 10 né beleza? ó maravilha aí veja que aqui a gente tem configurações similares né seria a espessura aqui a gente estaria usando o módulo só lembrando de sempre adotar módulos similares né iguais na verdade quando tivermos sistemas acoplados e aqui também o número de dentes ok? novamente se você precisar colocar ela na forma helicoidal você pode vir aqui ó tá bom? nessa opção na opção beta e colocar o ângulo que você quer ele vai fazer novamente lá a inclinação das dentições na parte interna ok? então isso é só pra gente poder ver um pouquinho depois vocês podem explorar um pouco mais dessa bancada a bancada gear que é uma bancada muito legal e eu já convido vocês a acompanhar na próxima aula como que a gente pode trazer uma engrenagem feita aqui na bancada gear para a bancada parte design e como que é feita as configurações lá pela bancada parte design tá bom? então obrigado aí e nos vemos na próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto